E olá galera do canal Desenerdizado, sejam todos bem-vindos aqui para mais um vídeo. Hoje estou aqui com o The Sims 4 para Xbox One e Playstation 4 e estou jogando aqui no Play 4. E é o seguinte, gente, tem uma série aqui no canal que eu comecei ano passado, parece que faz muito tempo, né? Até que faz, tipo, faz um mês que eu comecei essa série. E aí não dei continuidade porque, ah gente, por alguns motivos bobos, nada demais, então vamos dar continuidade aqui. Eu deixei nomeado como desafio da aspiração, desafio das aspirações. E através desse desafio a gente vai tentar fazer todas as aspirações do jogo. Eu estou começando aqui com a aspiração do nosso querido Sim, que é inimigo público. Já me tornei um adulto, já entrei na carreira criminosa e agora a gente tem que ser detestado por 4 Sims. Já somos detestados por 3. Então se você não é inscrito, inscreva-se aqui, deixa o like no vídeo, o seu comentário também, porque é muito importante. E bora iniciar, galera! Ele veio aqui jogar basquete com essa roupinha ridícula, o nome dele é Jazz. Amigo, você já me odeia, Victor Fang? Se não, vai ser agora que você vai passar a me odiar. Eu estou doido para você me odiar porque a gente precisa ser odiado para poder completar aqui. Então já vamos fazer uma apresentação rude e que roupa é essa dele? Eu acabei de falar, tipo, muito rude com ele e ele me mandou um oi normal e os controles são muito difíceis, gente. Meu Deus do céu, vamos caçoar da cara dele porque isso é muito legal. Não, brincadeira, vamos caçoar a cara dele. Vamos mais escolhas, maldosa. Vamos zombar do traje dele, mas o nosso que está muito ridículo. Porém, tudo bem. O que mais que tem? Travessura, a gente pode usar com a cara dele também. Podemos perguntar sobre bens mais preciosos. Meu Deus, o que isso tem a ver? E também vamos aqui zombar do traje de novo porque a gente achou muito ridículo o estilo do Jazz. Esse que ele está usando aí. E brigar. A gente já vai e briga de uma vez. É o seguinte, gente. Eu não trouxe vídeo ainda falando sobre o pacote de objetos de dia de lavanderia, mas vou trazer. Então, fiquem tranquilos que você vai sair hoje aqui no canal ainda. E, como eu falei, estou voltando a postar vídeo todo dia. Ontem, quarta-feira, não teve por um motivo muito especial que foi, assim, imprecedível, gente. Não tinha como ter vídeo mesmo. Mas, relaxem que agora vai ter. E concluímos o marco, tá? Concluímos o marco aqui já. Agora nós temos que ter um inimigo declarado, atingir nível 4 da carreira criminosa e entrar em 5 brigas. Meu amigo, você quer virar já nosso inimigo? Porque aí a gente aqui já poupa algo que a gente está fazendo aqui para a nossa vida. Cadê Maldoso? Tem declarar inimigo. Pronto, a gente declara inimigo. Agora os dois se desprezam. Vamos voltar aqui para o nosso apartamento. Meu Deus, é muito ruim mexer nisso. Pronto, declaramos o inimigo. E que legal, né? Ele vai falar que triste. Não é triste. Coitado, é o desejo de vida dele. Quem que é essa vaca mexendo aqui no nosso computador? Amiga, vou te falar uma coisa. Sai eu, hein, maluca. É uma coisa só que me faltava agora. Mas ela é abusada. Talvez pode ser um amor para ele, porque ela foi abusada e entrou aqui na casa dele. Tudo bem que essa roupa sua está bem... Assim, vou dizer bem estranha. Mas a nossa está estranha também. Então poderia aparecer o nome dela aqui. Akixara. Eu não aguento esses nomes que vêm com vida na cidade. Vamos fazer uma apresentação aqui para ela. Então pode ser amigável. Vai, tá bom. Tá, cancelei aqui. Vamos fazer a apresentação amigável. Falei tudo enrolado aqui. Falei para a sensação. Não sei se vocês entenderam. E vamos comer alguma coisa, porque nós estamos com fome. Só a gente comendo. Não vou servir nada para ela, não. Vou servir um sanduíche de queijo grelhado. E o jogo está fluindo, assim, até melhor que o do computador. Mas, assim, galera, é aquela coisa, né? Se você quer ver o vídeo de cheats, eu vou listar para vocês aí, para vocês poderem fazer os cheats aqui no console. Porque tem muita gente que não sabe ainda. Coloquei ele para paquerar aqui ela já. Os dois nem tem nada ali para paquerar, mas já coloquei para paquerar. Estou nem aí, não. Tá? Vamos confessar, tem medo de vampiro. Será que ela é uma vampira? Não sei. Acho que não. É... Adquirimos a habilidade de carisma agora que ele foi adquirir essa habilidade. E ele fica atordoado. Ela meteu o pé, palhaça. Cadê? Porque ele perdeu a briga? Tomar uma boa surra pode deixar o sim meio atordoado. É, tá na hora de ser... A gente tem que malhar, viu? Para poder melhorar aí na briga. Porque eu não estou gostando disso, não. Ficar perdendo briga? Macarrão. Vamos comer... O que ele pegou ali, gente, que eu nem vi? Deve ser o que eu pedi, né? Eu, hein? Vamos acelerar aqui. Ele está furioso porque tem um inimigo novo. Que é o carinha lá que a gente brigou de graça na rua. Mas não tem problema. Que esse é o desejo de vida dele. O problema é dele. Agora ele que aguente as consequências. A gente vai trabalhar quando? Em 18 horas. Meu Deus, a gente tem muito tempo para fazer vários nadas ainda. Queríamos que a vida real fosse assim. Atingir nível 4 na carreira criminosa. E entrar em 5 brigas. Eu acho que vai restar para a gente entrar em 5 brigas. Porque é o desejo dele, galera. Vamos fazer o quê? É aquele ditado. Já que ele quer entrar em briga. Vamos caçar briga para o Jazz. Ó, The Sims 3 mandou lembranças, tá? Porque... Cadê? Alguém? Aqui? Vazio total. Depois vocês reclamam do The Sims 3, tá? Tem ninguém, galera. Absolutamente ninguém aqui. A nossa vizinhança. Ah, são 7h40 e pouco da manhã. Sim, não interessa. Tinha que ter alguém aqui. E vamos... A gente poderia começar a caçar vaca aqui. Já que eu não gosto dela. Eu não gosto dela. Minha filha, para aí que eu quero dar na sua cara. Assim, não que a gente tenha que bater em mulher. Não é isso. Mas é... Bom, não custa nada. Eles vão deixar a gente brigar com uma grávida, infelizmente. Mas vamos aqui, do nada. Jogar bebida na cara dela. Que aí seria legal, entendeu? Pedir para bater papo com o Arun depois. Que aí, ele sim, a gente pode dar na cara dele. Não tem problema, não. Vamos acelerar aqui. Que eu queria... Nossa, eu queria ver ele jogando a bebida na cara dela. E é muito difícil, gente. A câmera aqui, meu Deus. Imagina, você chega do nada com a sua vizinha. E pá, tá com o negócio na cara dela. Vamos jogar de novo? Poderia, né? Maldoso. Pode ser aqui... Não tem. Não tem. Vamos gritar com ela então. Você mesmo. Palhaço. Tô gritando com a sua esposa aqui. Quero arrumar briga com alguém. Gente, essa roupinha dele tá demais, cara. Tá demais. Tá demais. E a gente vai ter que mudar essa roupa. Porque, meu Deus, tá horrível. Vamos brigar aqui com ele. Já tem aqui, ó. Já mandei ele cair na porrada com o vizinho já. Ih, vai sobrar pra você. Cara, ele perdeu de novo. Aí, meu filho, não dá. E brigaram de novo. Agora não fui eu que pedi, não. A briga começou sozinha. Gente, a gameplay, coitada. Tá ficando só... Gente, a gente perdeu de novo. A gente precisa se... É... Eu vou brigar de novo com ele. Porque eu quero dar na cara dele. Não é possível que eu vou perder mais uma, cara. Não é possível. Eu cliquei no negócio aqui. Eu não sei nem que eu cliquei. Pô, a gente vai ficar perdendo. Ele é muito fracote. Como é que... Gente, ele tá contando briga ali pra gente. Eu acho que a gente pode completar essas brigas com ele de uma vez aqui. Porque, meu Deus. Vamos ver se agora a gente ganha. Meu Deus, a briga não acaba de jeito nenhum. Não deu pra ver quem ganhou. Eu acho que foi ele. Ele tá se achando aqui. É, deixa. Eu acho que a gente poderia fazer o seguinte. Malhar. Né? Malhar pra gente poder ser mais forte. Ou então brigar com essa pessoa aqui também. Vou falar um negócio pra vocês. Vocês conhecem o The Sims, sabem que é bugado. Não vou nem entrar muito nesse assunto, não. Mas todos os homens. Estão com esse shortinho aqui. Tá, o Arun não tava. Sim, o Arun não tava. Mas vários outros NPCs estão com esse short. Agora, é aquele ditado. Vamos entender, né? Mentira, eu acabei de inventar esse ditado aqui. Nem existe esse ditado. O vamos fazer o quê também não existe. Mas a gente finge que existe. Tipo... Todo mundo com esse shortinho. Tá, o cara apareceu aqui. A gente poderia brigar com ele. Ih, não tá... Ih, é mais briga pra gente aqui, hein. Vamos gritar com ele já, porque... Será que é pra ele? A gente perde. Olha o tamanho dele. Cara, entra na minha casa mesmo. Pra você ver se eu não dou na sua cara. A gente vai trabalhar daqui a 5 horas. Então, eu tô tentando acelerar aqui. Pra... Cara, eu não gosto desse negócio deles ficarem entrando na nossa casa. Meu Deus do céu. Tipo, fica bebendo mexendo no computador. Cara, sai fora. Ninguém te convidou aqui, não. Acabei de brigar com você. Te xinguei. Se não é que a sua mãe é uma lhama, sei lá. Falei um monte de coisa. O jogo fica fazendo eles entrarem aqui. Meu Deus do céu, gente. Não dá. Não dá com esse D-64, não. Os produtores não sei o que eles têm na cabeça. Tá, não vou ficar entrando nesse... Nesse assunto. Vamos continuar. Porque eu vou tentar expulsá-lo. Quero trabalhar, pelo menos. Né? Que já seria bom. É o seguinte. A gente tem que fazer interações travessas. Que eu tava vendo aqui. É... Ali na questão do trabalho. Então, vamos... Vamos até fazer uma apresentação amigável com essa... Ah, ele foi embora, cara. A gente não quer que fique na casa. Aí... Voltou. Eu ia falar. A gente não quer que fique na casa. Aí, quando a gente vai falar com a pessoa. A pessoa sai. É o sim, né? Vamos chamar de sim. Ok. É... Falamos aqui com ele. Mais escolha. Travessa. Assustar. Beleza. Vamos ver outra coisa aqui. Eu tô clicando tudo errado. Não tô acostumado com os controles ainda. O expediente começa cerca de uma hora. Mais escolhas. Volta. Travesso. Começar rumor absurdo. Vamos lá. Que pra dar tempo. Pra gente poder concluir o marco ali do trabalho. Mas... Travesso... Dá notícia ruim e falsa. Ok. 75% feito, hein? Conclui aí logo. Aumentamos o nível aqui, né? É possível que não... 100%. Beleza. Vamos trabalhar? Acho que já tá na hora, né? Tá chegando a hora. Pelo menos pra gente ir com... Aquela... Essas interações travessas aqui concluídas. Pra tentar ser promovido o mais rápido possível. Já vamos trabalhar. E apareceu aqui. Sapato pisoteado. Ou... Uma senhora acabou de pisar nos sapatos novos de jazz. Que são da mais fina imitação de couro de crocodilo. Ele deve dar uma lição na idosa. Ou deixar passar. Bom, vamos só confrontá-la. É nada demais. A gente só vai tentar perguntar ali pra ela qual que era o problema dela. E por aí. Jazz convenceu a idosa a pagar pela lustrada dos sapatos. Agora, os outros bandidos sabem que ninguém tem folga com o jazz. Ganhamos 50 simônios por causa disso. Que ótimo. Coitada da idosa, gente. Não façam isso. Meu Deus, esse cara ficou dentro da minha casa. O humor ideal pra gente ir pro trabalho é brincalhão. A gente tem que ir brincalhão. E a gente já tá indo ali pro excelente. Mas eu acho que a gente não vai ser promovido. Jazz furtou um objeto enquanto estava no trabalho. Ótimo. Parabéns. Imagina. Você contratar alguém da Laia do jazz. É você saber que vão roubar. Voltamos pra casa com 63 simoleons. E... Cansado. Querendo se divertir. E dentro dessas coisas. Vamos jogar aqui um pouquinho. Porque ele está um pouco estressado. Depois ele quer o que? Deixa eu dar uma olhada. Deixa eu dar uma olhada. Ele quer comer e dormir. Ô Vlad, eu tranquei a porta, tá? Eu tranquei a porta. Você não deveria entrar. Mas o Vlad também tem todos aqueles poderes, né? Que ele pode fazer de tudo. Vamos comer o jantar e depois dormir. Temos Geek Con na cidade. O jazz está aqui bem já. O cara ali está chamando a gente pra ir na Geek Con. Mas a gente não gosta de nenhum vizinho. A gente não quer ir na Geek Con. A Geek Con não é nesse... Não, não é aqui não. Nossa, que susco. Mas é essa rua aqui passando com esses carros falsos. É o seguinte, pessoal. Deixem nos comentários aí dicas, ideias para a série. Eu prometo que logo, logo eu já trago um novo episódio. Fique de olho aqui no canal que hoje vai ter mais vídeo. E o que mais? Tem um pleno de coça que eu tenho que postar ainda. Vou continuar com o Clash Royale se você não assistiu. Você deveria assistir o vídeo. E... Tem o que mais que eu ia falar. Ah, sim. O desafio de ser bebês. Também vou trazer vídeos. Tem que passar um jeito de saudade de um monte de coisa. E desses quatro gatos e cães. Eu quero arrumar o desses três ainda pra poder trazer. Vou arrumar algumas coisinhas aqui no canal. Pra poder ficar da maneira que vocês preferem. Tá, gente? Por enquanto é isso. Eu tô ficando por aqui. Volto, deixo o like, deixo o comentário, se inscrevo e fui!